A paz de Deus com todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB Enos Oficial, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem, graças a Deus. De vez em quando o volante vai passar na frente aqui, é da câmera, porque eu coloquei o celular numa outra posição. Não estão gostando da posição que eu estou gravando, né? Aí por isso eu estou mudando hoje a posição do celular. Bora para mais um vídeo de carona comigo que eu dirijo falando das coisas de Deus e você sem dúvida é meu passageiro preferido. Bom, eu vou olhar mais para frente do que para vocês, tá certo? Porque senão eu vou ser crucificado por causa disso também. Bom, irmãos, muita chuva aqui na minha cidade, muitos alagamentos, infelizmente teve catástrofe, né? Abriu as comportas, as pontas encheram, alagamentos muito pesados, teve gente que perdeu suas casas, minha tia, por exemplo, perdeu tudo na casa dela porque um pesqueiro, né? Estourou a barreira no pesqueiro, invadiu a casa dela, perdeu tudo, lama, deu um metro e meio, mais ou menos, de barro na casa, perdeu todos os móveis, eletrodomésticos, enfim. Ainda não está podendo ir na casa porque está arriscado estourar mais uma barreira, mais uma barragem, né? De um pesqueiro para cima da casa dela. Mas, só resta nós orar a Deus, né? Para que essa chuva passe, né? Essa calamidade passe. Está sendo terrível, né? Muita gente perdendo tudo, não tem para onde ir, né? Então, é uma coisa muito triste. Eu tive três acontecimentos tristes, né? Na família, em três dias. No sábado, eu perdi meu tio. Como vocês viram aí, eu coloquei no... eu fiz um vídeo, né? No sábado. No domingo, aconteceu essa calamidade aí. Entrou a enxurrada, né? Na casa da minha tia. Isso porque ela não mora num lugar ruim. É que o que aconteceu foi uma catástrofe mesmo, né? Esse pesqueiro que estourou. E na segunda-feira, perdemos a nossa tia, né? Por parte da esposa, a qual eu tenho muita consideração por todos, né? Da família. É uma perca muito grande, infelizmente, né? E ainda mais se foi por Covid. Se ela foi entubada. Muita triste a situação. Assim, passei tudo aqui, peraí. Aí, muito triste a situação, né? E a família tá muito abatida. Não é por menos, né? Então foram três coisas ruins que aconteceram. Finalizando esse mês de janeiro. Um mês muito longo, um mês de muita perca, né? Agora, passando aqui perto do rio, o rio ainda tá muito cheio. Deu uma chuva forte já hoje. Os helicópteros do exército estavam tudo rodeando. Pra ver se não tinha mais algum desmoronamento de terra. Mas, pedir a Deus pra que não haja, né? Porque as famílias estão sofrendo. Então eu peço a todos vocês que orem a Deus por essa causa, né? Porque as famílias estão sofrendo demais. Por conta disso. Fora as casas que destelhou. Árvores que caíram, né? E teve algumas mortes aqui na região também. Como em outras localidades eu sei que teve, né? Então, realmente é muito triste. É uma cena muito triste de se ver. E algumas coisas a gente não pode fazer nada, né? Porque é uma catástrofe natural que tem acontecido. E só resta nós orarmos e ajudar no que puder. Deixa eu pôr vocês aqui. Vocês caíram aqui. Ajudar no que puder, né? E assim por diante. Irmãos, conta no comentário aí se houve alguma coisa com vocês. Na região de vocês, algum alagamento, desmoronamento de terra, queda de árvores, destelhamento de casas. Conta aí pra gente como que foi na região de vocês. Realmente a chuva é muito forte. Mas vamos orar a Deus, né? Continuar orando a Deus. Sempre tem que orar a Deus, né? É porque é o momento de união. Não é o momento de ficar criticando política. Que nem lá o pessoal falou assim, Ah, depois vem pedir votos aqui. Vereadores, prefeitos. Não tem culpa de um pesqueiro que rompeu a barreira, né? Então é... Então não é... Nós não estamos no tempo pra isso. Obrigado. Não estamos no tempo pra isso, né? Ficar criticando, ficar procurando culpado. Quem procura culpado cruza os braços, né? Ou quem age e tenta fazer uma coisa melhor, né? Regaça as mangas. Essa é a verdade. Não estamos no tempo de procurar culpado para isso. Irmãos, eu quero aproveitar esse vídeo pra fazer um agradecimento. Toda semana, toda vez que sai uma orquestra virtual, faço um agradecimento. Um vídeo exclusivo agradecendo aos participantes. E eu não fiz ainda o vídeo desse ano, que foi a primeira orquestra virtual, né? De 2022. Eu não ia fazer mais, né? Devido ao meu tempo, que é bem puxado pra eu fazer. Mas eu tive a ideia de fazer os vídeos aos poucos, né? Conforme eu recebi os vídeos, já separaram a galeria, nos álbuns e eu já ia editando. Dei o prazo até dia 30, o pessoal cumpriu com o prazo. Aí eu já fui editando nas categorias corretas, né? Que é cordas, madeiras, metais e teclas. Quando eu falo teclas, não é só órgão. Agora temos acordeão, temos escaleta, piano e tem teclado também. Então tem bastante. Participou aproximadamente 72 instrumentos. Eu não vou falar 72 músicos. Por quê? Tem músico que fez no violino oitavado, tenor, contralto. Então participou mais de uma vez. E tem músico que participou com mais de um instrumento. Que nem eu participei com saxenor, clarinete, teclado, acordeão e a escaleta. Só não deu pra participar no órgão. Mas foi muito bom essas participações e o pessoal se desdobrando, né? Que ficou uma orquestra completa. Nós tivemos apenas duas tubas. Uma tuba foi o nosso irmão Eliseu Tubista, que tem canal no YouTube. A outra foi a Vanessa, que ela toca tuba também. Ela é organista e tal, mas ela toca outros instrumentos. Derrubei vocês de novo. Não é que eu não seja multado por isso. Ela toca outros instrumentos, né? E ficou muito bom. Ficou uma orquestra magnífica. E com a regência, né? Uma regência extraordinária do nosso irmão Cleberson. Todos que regeram a orquestra virtual se deram muito bem. Se tiveram à disposição. Mas nem todos estão tendo tempo. Porque com a volta dos cultos presenciais, os irmãos estão mais ocupados. Nós tínhamos no grupo mais de 200 pessoas. Hoje nós estamos apenas com 112, se eu não me engano. Então saiu bastante gente. Perdemos bastante participantes. Mas tudo bem. Não tem problema, não. Uma coisa é quantidade. Outra coisa é qualidade. Nós não perdemos a qualidade. Quem está participando, está participando com muito amor. Muita disposição. A comunhão do grupo é muito boa. Não tem xingamento. Não tem postagem indevida. Assim como todos os grupos, tem gente que participa, mas não se manifesta. Participa só vendo as mensagens, mas também não se manifesta. Não fala nada demais. Tem gente que já é super ativa. Todos os dias estão comentando, mandando uma saudação, um gif, um... Aqueles desenhos, né? E passou de novo. Então o pessoal está participando. Então é assim. Tem aqueles que ficam calados, que participam mais, como todos os grupos. Tem gente que nada está bom. Reclama de tudo, né? Tem gente que tudo que faz está bom. Tem gente que é participativo em todos os aspectos. Tudo que você fala, ele apoia. E tem gente que não apoia em nada. E assim por diante. Como todos os grupos são assim, né? Então é um grupo abençoado. Deus tem feito bastante obras nesse grupo, né? Não vou falar aqui nesse vídeo as obras que tiveram, né? Mas eu já falei uma delas em um testemunho. Já falei em um vídeo aqui. Porque é movimento de Deus. Tem coisa que só Deus faz, né? Só Deus permite. Às vezes você pensa em alguma coisa e Deus já está trabalhando a respeito. Isso que é muito bom, né? A gente andar em comunhão com Deus e com todos, né? Com toda a Irmandade. Então Deus abençoe de coração aos participantes, aos que poderam, aos que não poderam, aos que só acompanharam, só assistiram também. Deus abençoe, né? Vocês inscritos aqui no canal. Bom, provavelmente agora nesse mês de fevereiro, lá para o final do mês, nós vamos ter mais uma orquestra. Mais uma orquestra não, mais um hino com a participação da orquestra. Está aumentando o grupo, né? O pessoal está voltando a participar dos grupos. Então isso é muito bom. É uma coisa muito positiva, que é sinal que a gente vai ter um grupo maior nesse ano. É porque a orquestra virtual, ela é um fruto da pandemia. Não sei se é a palavra certa, fruto da pandemia. Só eu mesmo. Ela surgiu em meio à pandemia. Os músicos em casa sabem como que é músico, né? Não precisa ser só músico da congregação. Músicos. Músicos é quem toca instrumento. Todos os músicos que gostam de tocar os instrumentos, eles arrumam um jeitinho para estar lá sempre estudando, tocando uma melodia nova, né? Música que seja. Ele sempre arruma um jeito lá. Não deixe o seu instrumento encostado. São poucos que deixam o instrumento encostado, né? Inclusive, se o seu está encostado, é melhor você pegar, dar uma limpadinha nele, né? Antes que junta mofo aí, fungo, sei lá. Cuida bem do seu instrumento. Então isso aí surgiu em meio a isso aí. Deu muito certo. Essa orquestra virtual. E a armadilha participa com muita disposição. Quem participa. Antes eu estava fazendo com cantorias, né? Ficar igual na igreja. Mas é muito difícil, né? A gente precisa de bastante tempo para editar. Eu mesmo, da forma que eu edito, não é tão rápida a edição para ser feita. Eu faço de três em três vídeos, né? Meu computador não é potente. Então eu não consigo fazer vários vídeos de uma vez. Mas o importante é que é a boa vontade, né? O vídeo, à medida do possível, vai ganhando forma. E se eu conseguir evoluir na forma de edição, eu conseguir melhorar, aí fazer mais rápido, eu começo a colocar novidades também nessa orquestra. Bom, para o vídeo não ficar muito longo, esse vídeo era mais uma saudação. Um agradecimento, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem participou, quem viu a orquestra, quem não viu, volta lá. O Hino 214, da Orquestra Virtual CCBNs Oficial. Volta lá, assiste esse vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo. Deixe seu comentário lá. Tá certo? Gente, falar em comentários, tá saindo bastante comentários de xingamento no meu canal. Não sei porquê, eu nunca xinguei ninguém. Mas estão me xingando, xingando minha família. Eu não sei, porque eu não sei. São pessoas que não têm a inscrição no meu canal, mas chegaram lá só mesmo pra xingar. Eu não sei se foi alguém que mandou eles fazerem isso aí. Eu acredito que não, porque tem gente que tá na internet e acha que pode falar o que quiser pra gente. É o direito de expressão deles, só que eu tenho a facilidade de excluir ou o usuário ou ocultar. Pra mim, tanto faz. Eu só vejo com xingamento e ofensa. Eu faço meu vídeo, não ofendo ninguém. Vejo com xingamento e ofensa. Tchau. Última vez, a última coisa que você fez no meu canal. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Nós veremos nos próximos vídeos. A paz de Deus. Duas mãos no valente. Ó, duas mãos. 50 por hora.